Boa noite, Torende. Para mim, Ruth Vrissueg Bergen, conhecida também como e poeta Lady Ruth. É um honore e prazer para formar parte de um bonito programa Padu Eterno, organizado pela dinâmica fundação Go Cultura. Meu poema dedicado a Padu é o seu cem cumpleaños e titular CEM, Padu Lampa, CEM. Nos duche Padu ao e te celebrar Rondonar para todo o seu ángel na estima. Aia, de um perfumado jardim na celestial, seu cem cumpleaños num berço especial. E bem aqui, nos abraçamos de uma bonita oração com um obrigado para todo o seu amor, inspiração e dedicação. Padu Lampa, regalei quase um século com uma vida de saúde e bondade. Su alma sempre tranquila uma bonita preciosidade. e luz eterno de Padu que sempre te segui brilha. Tôr seu talento que ela compartilha conosco alegria. Riba seu piano of pintando outro bonita quadra e de color. Aia, a roupa completo da Sinti Padu sua presença, sua ducha e grande amor. Juan Chabaya Lampa, Padu, um som de gente, um artista inigualá, um gentil caballero agora do reino celestial mais elevado. Padu, agora, hope mais cerca de cada mente, alma e coração. Nos destemamos sempre, Duche Padu. Jesus está bom. Jesus, sempre está bom. Pabie. Pabie.